Olá meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui peças lindas, peças maravilhosas. Mas antes de mostrar aqui para vocês, eu quero primeiramente desejar que vocês do outro lado estejam bem, que estejam com muita saúde, muita paz e muita alegria. Também galera, eu quero pedir para vocês que estão chegando aqui no meu canal, é o primeiro vídeo meu que vocês estão assistindo. Eu peço para você, por favor, se inscreve aqui no canal galera, a gente está aqui com 772 inscritos, se eu não me engano. E assim, gente, eu conto com vocês aí do outro lado, eu espero muito até final deste mês de outubro. Eu ter chegado nos meus 800 inscritos, então eu peço muito a ajuda de vocês do outro lado, que estão vendo este vídeo, já clica no botãozinho aí, inscrever-se e se inscreva aqui no canal. Tive que pausar aqui, porque minhas filhas vieram aqui, mas como eu estava falando, então eu espero aí até final deste mês, eu estar aqui com meus 800 inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês aí do outro lado que estão vendo este vídeo para estar se inscrevendo. Então já clica aí em inscrever-se e venha aqui ficar pertinho de mim, venha fazer parte desta família, tá bom? Eu também quero pedir para você aí do outro lado que já é inscrito, assista os meus vídeos até o final, por favor. Eu faço vídeos curtos aqui, são vídeos aí no máximo até 10 minutos, é difícil um vídeo passar de 10 minutos. Então assim, não custa nada você sentar ali, pegar o seu crochêzinho, ir fazendo o seu crochê e ir assistindo eu aqui, né? Para dar uma força para a amiga. Então, assista até o final. Sempre nos finais dos vídeos, galera, eu deixo uma palavrinha chave para quem chegar até o final. Então, é isso. Então, sem mais enrolação, gente, acho que eu já falei tudo o que eu tinha falado, já falei até demais. Deixa like, comenta, compartilha e bora ver as pecinhas de hoje, tá bom? Galera, eu não vou fazer mistério hoje, porque este jogo já foi um jogo que eu mostrei recentemente para vocês. Na verdade este não, o que eu mostrei foi outro. Este daqui é o mesmo modelo, eu usei as mesmas cores, porque eu usei uma estratégia de venda aqui, meio arriscada. Não sei se vocês fariam. Eu fiz, eu achei arriscado, mas fiz. Então, antes de estar falando para vocês qual foi a estratégia que eu usei, eu vou falar aqui os materiais. Eu usei aqui o bege, gente, da Euron Roma e usei aqui o azul marinho da Cia Têxtil. Então, foram estes os materiais, são apenas com duas cores. Me sobrou aqui material de 1kg, me sobrou isso daqui e de 600g, me sobrou isso daqui. Galera, o que eu fiz? Aí eu quero que vocês comentem se vocês fariam isso. Vocês viram que há pouco tempo eu postei um vídeo aqui para vocês, um vlog, mostrando um jogo de cozinha que eu tinha feito neste modelo. Gente, eu não achei que fosse fazer tanto sucesso assim, não. Falei, ah, não vai. Eu não sei se essa combinação vai dar boa, não. Eu não sei se ficou tão legal quanto eu esperava. Mas, fui lá e postei, sabe? Postei para ver se alguém pelo menos ia comentar. E, gente, teve muita pessoa me mandando mensagem para saber questão de valor. Pessoas que comentaram que ficou lindo. Então, assim, foi uma peça que me surpreendeu, que eu não tinha dado nada e que me surpreendeu. E, assim, tem uma cliente de mim, na verdade, são duas que compram comigo há um bom tempo já. O que acontece? Uma das minhas clientes, ela não mora aqui, ela mora numa comunidade aqui vizinha. Ela me mandou mensagem falando que ela queria o jogo. Porém, gente, ela não mora próximo de mim. Eu tenho que mandar pela minha irmã, quando eu vou na casa da minha mãe e tal. Ou pedir para alguém levar para ela. Aí, galera, beleza. A outra cliente me mandou mensagem que queria ver o jogo. Que queria ver. No caso, a professora da minha filhinha. Aí, eu peguei e falei, nossa, será que eu mando ou não mando? E eu tinha, gente, este cone aqui fechado de um quilo. Da Cia Test, eu tinha. Então, como eu já tinha feito outro jogo, como eu tinha feito outro jogo, eu sabia que um quilo de barbante d'ávio sobrava. E eu também tinha os barbantes bege. Aí, eu peguei e mandei o jogo para a professora da minha filha. Aí, no outro dia, eu perguntei para ela, gostou? Ela falou, gostei. Eu vou ficar. Então, falei, então, agora eu vou produzir outro jogo para outra mulher. Porque a outra também já tinha ficado com o jogo. Ela já tinha gostado. Já tinha ficado. Só que, como eu sabia que para ela ia demorar um pouco para eu conseguir entregar. Então, eu fiz outro aqui para ela. Vocês fariam isso? Olha. Então, agora é só eu achar alguém para me mandar para esta minha cliente. Ou, quando ela passar aqui pela minha cidade, ela pega o jogo dela. E aí, vocês fariam isso? Ou não fariam? Vocês usariam essa estratégia? Que, no caso, a cliente que comprou, ela ainda, a primeira cliente, ela ia demorar para receber o jogo, né? Vai ser quando eu conseguir achar alguém para mandar para ela. Ou, quando ela passar por aqui. A outra mora aqui na minha cidade. E aí, vocês fariam isso? Vocês entenderam a estratégia que eu fiz? Então, como eu vi que eu tinha barbante suficiente, eu vendi, né? Aí, um jogo para uma cliente e fiz outro para essa outra cliente. E, claro, que eu só fiz isso porque eu tinha os materiais aqui. Se eu não tivesse, eu não tinha feito. Aí, eu falaria para a professora da minha filha que não estava disponível e que eu poderia fazer para ela em outra cor ou uma outra hora. Porque eu teria que comprar os materiais. Tá bom? E eu vou só passar para vocês as medidas. A passadeira, ela ficou com 1,36m por 53 de largura. Um dos tapetinhos ficou com 80 por 53 de largura, pesando 350 gramas. O outro ficou com 79 de comprimento por 52 de largura, pesando 347 gramas. A passadeira, ela ficou pesando 585 gramas e com 1,36m por 53 de largura. Então, basicamente, não deu diferença também do outro jogo que eu fiz, porque eu deixo tudo anotadinho ali. No total, deu 1,279 gramas de barbante usado. Tá bom? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de avaliar clicando no gostei. Comenta aí se vocês também usariam essa estratégia ou vocês não fariam. E se você chegou no final do vídeo, deixe aí para mim hoje coraçãozinho azul e marrom. Se você chegou até no final, você deixe coraçãozinho azul e marrom. Tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.